A sessão do Cineclube desta semana é especial por conta do Dia das Crianças, que será comemorado na próxima sexta-feira, dia 12. O filme, do ano de 1982, traz a turma dos Trapalhões na sua formação original, Didi, Dedé, Zacarias e Mussum. Na história, um grupo de vagabundos cuida de crianças abandonadas no interior de uma caverna. Certo dia, um menino rico foge para morar com os vagabundos. O pai, um poderoso industrial que não se importava com o filho, oferece então uma grande recompensa para quem encontrar o menino. Os bandidos então fazem de tudo para raptar o menino. Com o uso do bom humor, o filme retrata um grave problema social brasileiro, que é o abandono de crianças.